E o último dia 10 de novembro, domingo, ontem né, foi um dia marcante para os moradores do bairro Vila Carvalho, daqui de Votoporanga. O prefeito João Dado entregou escrituras regularizadas de doação de 28 imóveis às famílias moradoras do bairro. Além da assinatura da ordem de serviço para início da segunda etapa da obra da estação de tratamento de esgoto compacta do local. Nossa equipe esteve lá e a gente acompanha os detalhes na reportagem. Depois de anos de espera, os moradores da Vila Carvalho de Votoporanga estão aliviados. Agora seus imóveis estão regularizados. Nasci, fui criada ali, criei meus filhos ali, vou fazer 41 anos agora e estou muito feliz de ter recebido esse documento, né, que a vida inteira nós esperamos ali. Então não tem como não ficar feliz. Não só para mim, mas para todos é uma conquista muito importante, né, porque é uma espera grande, né, que a gente vem esperando há tempos e agora, graças a Deus, será concluída essas coisas. Todos nós moradores da Vila, nós agradecemos muito ao nosso prefeito João Dado, a toda a colaboração de todos que estão envolvidos. Nós estamos muito felizes mesmo, é um marco da nossa história, né. Sim, é uma conquista já que vem aí há muito tempo, né, sendo almejada pelos moradores da Vila Carvalho. E a gente, eu como representante legal dos moradores da Vila Carvalho, estou sempre na luta aí e graças a Deus e ao apoio aí do prefeito, né, João Dado, e a gente quer agradecer, né, essa iniciativa, essa conquista tão histórica. A área da Vila Carvalho era particular, pertencente ao Bispado de São Carlos. Por conta disso, o município não podia levar a infraestrutura necessária aos moradores daquela região. Agora regularizado, o bairro vai contar com uma estação de tratamento de esgoto compacta, que vai proporcionar a coleta e o tratamento de 100% do esgoto produzido no bairro. Uma reivindicação antiga, inclusive, vai ter o esgoto tratado, né, naquela comunidade e com isso vai fazer com que o pessoal tenha mais qualidade de vida e principalmente vai atender, assim, toda aquela região e que tem, vai ter condições de continuar crescendo, ter mais habitante. Vila Carvalho poderá se tornar um distrito com bem maior população. Um desejo muito antigo, eu creio, desses moradores, mas nos últimos anos o vento se tornou favorável. Cheguei em Votoporanga e o padre Márcio Tadeu me colocou a par dessa iniciativa de procurar regularizar os imóveis desta comunidade de Vila Carvalho. E hoje é o curamento desse trabalho, com anúncio também de melhorias para a comunidade. Quanto às escrituras, mais 28 foram entregues aos moradores, além de outras 43 entregues na gestão passada. Todas as melhorias conquistadas garantem uma vida melhor a todos os moradores do bairro e permitem ainda que a área se desenvolva e cresça economicamente. Então, uma alegria, uma satisfação, uma felicidade para a nossa querida Votoporanga e definitivamente 100% de esgoto tratado.